Fala pessoal, olha a cor do meu carro mano, ficou azul tio, o cara botou o que? Tinta d'água mano, aí me quebra hein Sertanhal? Funcionário dele aqui Tranquilo? É, tá vindo ele aí, tá? Espera ele aí Tranquilo, tranquilo, espera ele ver Desculpa mano, desculpa Vamos ver aqui, vamos esperar o cara chegar aí né mano Espera aí O que é isso mano? É, cai caminhão de natal isso aí? Só tá faltando as rena aí agora O cara tá querendo se assar aqui Ele tá onde o seu chefe lá? Então gás, é o seguinte, hoje a gente vai falar com o advogado lá em E eu quero vender aquele caminhão logo, tá ligado? Vamos desfazer dele É o seguinte, eu quero primeiro resolver essa parada do carro fi Eu acho que eu sei como resolver aí, eu sei que esperar chega Tranquilo, vai lá irmão, vai lá que esse cara já tá demorando de macho Ô pininho, tá na escuta aí? Que isso mano, é radinha de polícia agora que vocês estão usando? Tipo ó dias? Acho que isso é proibido no Brasil não? Esse tipo de radinha assim na rua, pá, pode dar interferência da polícia Sei lá, pode ser que não, não sei o que vocês estão falando aí mano, pode ser que sim Então já deixa o like, já se inscreve no canal aí no início Vai quebrar seu dedo não, acho que o cara subiu aí Tá chegando, tá chegando aí Ele vai ver já de cara o problema, probleminha, tá ligado? E já vai ver que esse carro não era pra estar essa cor Aí a gente vai ter que resolver isso mano Aqui, eu peguei um carro vermelho tio Eu tenho Eu 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 tenho Já sei pra ir pra oficina lá Porque eu acho que vai precisar nem ir na oficina É, mas ele tem que vir aqui antes Tá, tem que falar com ele Opa, e aí? Oh, tá até falando aqui mano Acho que tem que ir lá depois, lá na sua oficina É Tem que ir lá falar com você Calma aí, calma aí, então tem que ver com ele aqui Porque eu pintei meu carro e o carro Parece que foi pintado a água Ah tá, o senhor tem que Depois que Antes de colocar ele na garagem Você tem que mentalizar Barra S A V E Aí dele guarda, entendeu? Mas senhor tem que mentalizar isso Senão vai ficar nessa cor aqui Isso aí já Não foi me passado Não, mas eu faço o serviço de graça Pode ficar tranquilo, vamos lá Tranquilo Faz o seguinte então Leva ele lá Leva ele lá Aí depois você pega e me dá um toque Pelo Deixa eu só mandar mensagem Ver se chega aí a mensagem pra você Chegou? Chegou 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 a mensagem aqui Aí você pode levar ele lá Deixa eu fazer o seguinte Eu vou te dar a chave do carro Não fica melhor não Te dar a chave Aí você leva lá o carro Fica, deixa eu só trancar o meu carro aqui Deixa eu só trancar ele aqui então Deixa eu te passar a chave do carro Deixa ele mexendo lá Enquanto isso eu vou resolvendo parar com o advogado ali Rapaz, o cara tá consertando o carro dele a meia hora ali mano Antônio Deixa eu só passar aqui Tranquilo Tranquilo Sai daí, sai daí Bibi Antônio eu só vou descer lá Ali ó, na garagem que aconteceu de um BO ali Eu acho que o cara precisa de uma testemunha lá Vai lá, vai lá, vai lá O cara vai ajudar Vai lá que eu te espero aqui Se eu quiser uma carona depois Aham, eu te espero aqui Pode resolver lá Deixa eu te passar a chave aqui da parada do carro Pode passar, seu Antônio Aquele vermelhão fosco lá Vou deixar tudo como que tava aqui Exatamente, exatamente Daquele jeitinho que tava lá Tava, tava, tava no string Aí a hora que eu terminar o serviço aqui Ou só tá aqui pronto assim, Antônio Tranquilo, tranquilo Só me dá um toque Aí você me manda a localização onde você tá Beleza Valeu, valeu hein Valeu, valeu O cara vai mexer de novo no carro mano Tinha que dar barra save mano Eu nem sabia disso tio Na real, ixi Deu B.O. ali embaixo hein mano Deu B.O. Tem alguém caído O advogado falou aí embaixo Resolver alguma coisa Ah, vou esperar mano Diz ele que ele vai resolver alguma coisa ali embaixo Cara, o que que esse cara tá soldando aqui mano Esse carro aqui velho Rapaz, o que que você tanto solda aí mano O caminhão seu parece que tá novinho Nossa, não, não tá não mano Tá tudo zoado mano Não adianta não Rapaz, bonito hein Bonito esse caminhão hein Rapaz, eu nunca tinha visto esse caminhão aqui não De guincho velho É mano, tem que conversar com o prefeito mano Senão eu não poderia se usar caminhão aqui mano Ah, sim É que quando eu tava fazendo uns trampo aí na cidade Não tinha esse caminhão ainda não Isso aqui é do governo esse caminhão? É mano, o governador lá, o prefeito lá colocou agora Pediu pra ele colocar esse caminhão porque Tinha uns cara que tava indo comprar leite sabe? Sei, sei Aí os cara ia de caminhão e o caminhão quebrava E os guincho antigos não conseguia pegar os caminhões entendeu? Ah, tive muito problema com isso aí Muito, muito problema Eu tive que pegar um grandão, bem grandão esse daqui ó Aí pegou esse mano Agora dá pra pegar todos os caminhões agora Não, isso aí dá pra Dá pra você até guinchar um prédio com isso aí mano Olha o tamanho disso Dá pra você levantar uma laje aí Muito grande mesmo Mas agora lá Venderam a fazenda Fiquei sabendo Sim, sim Vendendo novo Agora não tem mais caminhão grande Não tem mais venda lá Tá muito Muito ruim mano lá O cara se fodeu É, o cara que comprou ele deve fazer alguma coisa com a fazenda lá mano Deixa eu ir lá irmão Não tá sabendo administrar mano É, aí já Tá bom, vai lá seu turnão Valeu hein Deixa eu ir ali que o advogado chegou Falou Você quer uma carona? Eu aceito hein Aí o cara vai me levar Levar o carro pra mim depois lá Ah, tranquilo Eu tava lá embaixo Eu tava pegando o carro agora sabe Tava com uma motoca Dando um passeio Aí eu vi de longe assim O meu negócio verde Eu lembrei que seu cabelo era verde Mas é o boné né É, o bonézinho verde É, eu errei mas acertei Não era o cabelo Mas é um produto no cabelo aqui Que tem que botar o bonézinho pra não estragar Ah, aí sim né Pegar muito sol Acho que Pode acabar descolorindo um pouco Acho que é férias eternas nessa cidade né Nessa cidade que tem férias eternas Não vejo carro nenhum Na estrada É, nossa É verdade né Eu tô vendo bem menos assim Nossa, eu não tinha reparado nisso O senhor tocou num Não sei Acho que Acho que é fogo É fogo eterno Que vai assumir né Aham É, eu não sei Falaram aí que ele vai fazer uma grande reforma aqui na cidade Não sei se o pessoal acabou ficando com medo sabe É, tem que ver Tem que ver esse prefeito aí Que ele não pode ir Eu vou abrir os negócios aí Não pode dar prejuízo também né Se não fica ruim É, então vamos torcer né Pra que venha mais gente do que saia Tomara, tomara Não, acho que é pior ainda Porque Em uma hora eu fui parado umas três vezes Então Caraca Como só vê o seu carro Não vê outros Que o pessoal tá de foda aí É, isso é verdade também Eu acho que veio uma nova equipe aí de policial na cidade Essa semana agora Então Aquela região lá no meio da cidade No centro vai tá meio complicada aí Se fizer uma coisinha errada né Ainda bem Melhor assim do que Ah, exatamente Ser assaltado por lá Quanto mais segurança melhor Mas tomara que Não dê B.O. né Pra quem tá fazendo a coisa certa Aham É, então eu vou perguntar A gente parou de falar Qual foi a última vez que nós nos falamos? Hummm A gente falou Não sei o dia Mas a gente falou Faz um pouco de tempo né É, tá um tempinho já A gente falou sobre Aham A PF Pra tirar o negócio de prender os policial né Ah, é Aí eu modifiquei E já joguei Exatamente Falei pro senhor que entrou um novo juiz aí É, acho que você falou Chegou a falar eu acho Aham É, torcer pra ver se agora anda as coisas né Olha, essa rodovia aqui Nunca vi tão Tranquilo Não, dá pra brincar Acho que vai até valorizar o meu imóvel agora Dá pra brincar Caramba, o cara já fechou meu veículo pronto Só pedi pra ele trazer aqui Aí quando ele chegar eu desço aqui de novo Só um segundo É, sem problema É, sem problema Dá até pra escutar o canto do pássaro agora Rapaz do céu Aí pronto, mandei a mensagem pra ele Bora lá, o senhor já sabe o caminho Exato Eita, abre o portão Caramba, tá agarrando aqui Vamos lá guys, vamos lá Vamos ver isso aqui o que vai dar Beleza, o cara já tá a caminho Só deixa eu abrir aqui no computador Tá bom Vai lá, pode lá Só pra ver o processo Vamos ver o que aconteceu já Eu vi que saiu de uma nova posição aí Mas eu não lembro de cabeça sabe Só ver aqui direitinho E aí, ele tá com a pintura ainda Aquela pinturinha que ele falou que vale milhões Tá com outra ali também, tranquilo O solzinho tá poucando lá no canto E aquele ate parado ali como sempre ó Como sempre ele tá ali parado velho Opa Ai que processo do senhor E o chaveiro, nada ainda pra tá abrindo essa porta? Ele deve tá verificando lá, nem falou mano Tá prestando atenção em tudo lá Olha ali mano, parece que ele tá anotando o jogo da velha Prontinho, prontinho, desculpa Aí tava pensando aqui Acabei me desligando até do mundo E o chaveiro, nada ainda pra abrir aquilo ali? Então, eu ia falar disso pro senhor né Ele também aí junto com os outros habitantes da cidade Ele falou que tá em viagem agora Agora tá meio com medo Vai voltar só depois das férias aí Ah sim, entendi Não de confiança né Que chaveiro eu tenho medo de chamar qualquer um Porque aí vai ficar com essa porta aí É, pode fazer coca Do cara entrar, pegar computador, os livros Exatamente E falar os documentos que eu tenho Então, Tonho, tenho notícias boas e notícias ruins né Como sempre aí Começa pelas boas aí Começa pela notícia aí Boas boas As boas é que a gente teve uma resposta do juiz Em pouco tempo Isso daí é um motivo pra gente celebrar né Sim O lado ruim O lado ruim é que essa resposta eles estão afiados viu Pediram bastante coisa, bastante documento É, o que que eles tão pedindo aí Infelizmente Então, deixa eu verificar aqui Mas eles querem bastante coisa sim Estão pedindo coisa que nem é necessário Sabe, que eu tô até Que importante falar com o senhor né Da gente ver qual documento o senhor possui Qual o senhor não possui Meu Deus do céu né Deixa eu puxar aqui a lista Mas, porque eles pediram Quer ver ó Deixa eu ver aqui a primeira coisa Pode ver Deixa eu ver Aqui ó Primeira coisa O juiz pediu a certidão de nascimento Autenticada de todos os bois Os bovinos que tem Ah não Põe não vaca né Que o senhor usa É então Ele colocou como Sim então Ele colocou como bovinos Eu acho que é os dois né Assim Então Como é que eu vou ter isso Meu Deus do céu Então Eu já comprei a fazenda Já tava as vaca lá Ah já Então E o senhor também vendeu Eu acredito que A fazenda nem é minha Se o senhor tivesse algum documento Ficou lá né Exatamente Calma aí Só ele resolver o negócio do carro ali Ele tá ali embaixo esperando Opa vai lá vai lá Só um segundinho Deixa eu ver o negócio do carro ali O cara tá lá embaixo com o carro Já pronto velho Aí eu trouxe de volta Meu Deus Deixou o surfilmão agora Ae boa boa Apeitou Sim 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 Eu vi ali no painelzinho Agora tem uma novidade Sim Agora tem uma novidade Apeita O louco Agora sim Voltou Ah top top velho Daqui a pouco Daqui a pouco você me passa Deixar aqui destrancado Então Se você quiser fazer alguma coisa aí Tipo em 5 minutos ou 10 Eu já volto aí Se quiser algum lugar aí Eu vou ficar sentado aqui esperando então Ah tranquilo então Calma aí então Deixa a cara ali Ele não pode me passar gás Porque senão se ele passar a chave ali Meu jogo crasha mano Tem um bug assim Então vou mandar ele guardar E depois ele me passa a chave Se não cai do servidor lá Opa voltei voltei Opa aí sim Então Sobre o negócio dos bois lá Como é que eu vou pegar isso? Não tem nem mais a fazenda Aí fica difícil pra mim É realmente Não é eu tava pensando Quando eu vi essa decisão aqui Esse juiz pedindo assim Não sei se o juiz pediu pra ganhar tempo né Se foi alguma manobra que ele achou Pra ganhar um bocado mais de tempo sabe Mas realmente tem coisa aqui que não tem cabimento E o que que tem as vacas? As vacas não tem nada a ver As vacas É então Não tem A gente não tá tratando de um processo de trabalhista De remuneração de alguma vaca que o senhor comprou E tinha alguma garantia entendeu Eu realmente não entendi também O tanto de documento que eles pediu E qual as outras coisas? Aqui ó Vamos ver Já começou assim Já tô vendo que vai vir coisa que não tem nem como ter Quer ver? Olha só Vamos ver como é que vai ser esse outro negócio Aqui ó Continuando Na mesma Ó A carta de vacina de todos os bois Aí tá mentindo esse cara Aí esse juiz já tá de brincadeira Que a gente Ele não quer muito Que a gente seja muito rápido não Bom eu vou falar esses dois documentos aqui Esses dois itens primeiros né Primeiro e o segundo Então a gente já pode alegar aí justamente que Enfim Que esse documento já foi repassado pro atual dono né Se ele quiser Se ele quiser mandar perícia também pro novo lugar né Sanit... A higiene É... Já não é mais meu né Então... É então se ele quiser mandar alguma equipe Pra verificar se a higienização do local é tudo Tá tudo certo Até porque não é mais a responsabilidade do senhor Exatamente Já não tem como Falar que é minha ali tipo O problema do local né E acho que não tem problema É... Mesmo que agora que tem Eu não... Quando não resolveu antes Quando era seu Não adianta aí agora né Deixa eu ver o próximo aqui Caramba... Olha o que que os caras tão pedindo Juiz mano Meu Deus do céu velho Ô meu Deus Ele não vai pedir nisso Ele não vai pedir Ele pediu Ha... Meu Deus do céu Essa parte tinha até esquecido Ele quer a... Olha isso Vê se tem cabimento um negócio desse Meu Deus do céu Ele quer a... Aqui... Carteira de trabalho de todos Que trabalhavam para o senhor Tonhão Ah... Ele tá de brincadeira Ele tá brincando Tá brincando E isso que eu falei Como é que funcionava lá né Era tudo terceirizado Eles só pagavam uma permissão Exatamente Eu não contratei ninguém lá Tipo era terceirizado E é pelo contrário O cara pagava pra pegar o leite lá Eu não contratei ninguém É... Eles que procuravam o senhor né Exatamente É complicada viu Deixa eu ver se tem mais alguma pérola aqui Rapaz... Mas esse juiz tá de brincadeira mano Que que é isso que ele tá pedindo velho Mano... Não tem como... Gabimento isso aí gás O cara tá pedindo certidão de vaca mano Vacina É... Carteira dos caras que pegavam leite lá na minha coisa Como é que eu botei isso velho Tem como também autorização Da guarda municipal junto com a polícia militar e o SAMU Para realizar o evento Para realizar o evento Que evento Eita nós Então É... Isso aí não tem como Isso aí não tem como conseguir Porque eu sei que no dia tinha o SAMU lá No dia tinha o SAMU Ah... Esse SAMU ele foi convidado ou... Pelo que eu lembro Porque não foi eu que chamei né Os outros... O rapaz que tava lá na fazenda que chamou Ele chamou o SAMU Ah... E o SAMU ficou lá né Ajudando Ah... Se entende É... Realmente Então eu vou... Esse... Esse aspecto né Esse ponto do SAMU Eu vou... Tenho a permissão para detalhar ele Falar aqui dos documentos Tudo que a gente já conversou né Que não tem necessidade E que nem o senhor tem posse deles E... Em relação ao SAMU eu posso informar Que havia um no local Que tava em serviço Mas... Como... 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 Como que ele foi até lá assim Ele recebeu um chamado Será? O senhor não tem informação Provavelmente algum dos dois ali Que tipo... Era eu e mais dois né Tava lá Não foi eu que organizei o local Para os cara fazer né Fomos outros dois Então provavelmente um dos dois Chamou o SAMU Chamou o SAMU Provavelmente foi o Gordão Só que o Gordão ele... Faleceu né É... Não to sabendo disso Ah então... Esqueci de falar O Gordão ele faleceu Vixe marido Ele era um dos dois Que a gente tava... Que eu tava representando Exatamente Aquele rapaz mais cheinho Ah sim Mais cheinho Eu lembro dele É bom A gente vai pedir mesmo assim Tá bom Qualquer coisa a gente envia o dinheiro Para a família dele Sim... Sim... Mas você acha que dá para continuar ainda? Nesse caso? A gente... Sim... A gente tem a certeza A gente vai até o final Tonhão Isso daqui tá errado E a gente vai... Vai ter que lutar O... Do senhor Gordão aí Eu não vou... Não vou mencionar em lugar nenhum O óbito dele né Enfim... Vou ver que que o juiz Ele fala alguma coisa Se ele pede alguma audiência Se for solicitada uma futura audiência Com... Que necessite a presença de todos Aí a gente anexa a carta de óbito né O atestado de óbito dele Explica a situação do juiz E aí... Só precisará de você E do outro Que também tá na procuração Que agora eu não lembro o nome de cor Acho que é Valide Valide algum negócio assim Se eu não tô confundindo com os nomes Ah sim... Acho que é um dos seguranças lá da... Que era meu lá da Fazenda Aham... Sim... É... Não... Mas então era de... De andamento processual que teve mesmo Foi só isso Tá bom... Ah... Tranquilo então... Mesmo esqueminha pra responder aí Sempre peço... Peço um prazo de três dias Pra elaborar tudo bonitinho né E aí eu mando pro senhor O senhor verifica Vê se tá tudo certinho Se quer mudar alguma coisa E caso não deseja Eu já lanço de novo pro juiz E aí a gente fica Aguardando uma resposta tá Ah... Tranquilo então... Aí qualquer coisa você me dá um toque no meu celular A gente resolve... A gente vê isso aí Mais pra frente O que que vai acontecer Beleza? Tranquilo... Tonhão... Só uma coisa que eu acredito que faltou aí Pelo desespero que eu fiquei da primeira vez Sim... Que o senhor veio né Por ser um pouco mais complexo Ser uma corredoria Acredito que a gente não... Não fique supresso Nem nada né Sobre o meu recebimento ou o seu recebimento Não... Os meus honorários Os seus honorários né Então... É que eu não sei quanto você tá cobrando Quanto é que você tá cobrando aqui É... Como se trata de uma ação aí de restituição de valor né Pelos danos que o senhor sofreu Eu cobro uma porcentagem Tá bom? Sobre o valor final Sim... Essa porcentagem varia entre 20% a 40% Entendi... E eu peço também um valor né Logo de início pro senhor eu não pedir Por... Porque querendo ou não né Eu vi que o senhor realmente não é uma... Uma ação pequena Saberia que o senhor não iria me abandonar assim É... Geralmente eu peço um valor em volta de 70 a uns 150 mil Tá bom? Pelo... Pelo processo assim Por todos os trâmites que eu tô fazendo Tô acompanhando o processo Fazer a petição Procuração Tirar dúvida É um pacote entendeu? Então... Mas e se o senhor quiser ver mais pra frente Então... Aí... É não... É com você Mas você tá querendo esses 150 agora? Ou você tá querendo... Desperar o processo Se a gente vencer Pegar... Sei lá... 30% do valor que pedir Não... Então... Dá seu valor aí Dá seu valor aí Que eu... Que eu faço a transferência aqui pra você Aham... Não... O valor é esse 150 mesmo Pelo processo inteiro Entendeu isso? Fora os... A porcentagem final Rapaz... É caro esse advogado hein Então calma aí então Eu transferi aqui pra você aqui Só pedir seu número Pra tá fazer uma transferência pelo celular aqui O senhor prefere que eu dite ele ou escreva no Twitter? Não... Pode falar Tranquilo... Vou falar duas vezes tá? Se tiver alguma dúvida É... 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 2344... Traço... 1403 Vou repetir... 2344... Traço... 1403 150 mil Aí... Pronto... Deixa eu tirar foto aqui do comprovante Já... Correto... Isso... Certinho então... E aí a gente continua no mesmo esquema que a gente tá trabalhando Tá bom pro senhor assim? Eu notifico quando joga alguma coisa Sim... Tá bom sim Chama o senhor quando tiver alguma dúvida Aí você me dá um toque Aí eu venho aqui pra falar O senhor tem alguma dúvida? Não... Era só isso mesmo Só pra saber como é que tá o andamento aí Então... Ó... Boa tarde pro senhor Eu vou atrapalhar... Boa tarde... Boa tarde... Boa tarde aí... Tranquilo... Deixa eu levar... Se dá pra sair tudo direitinho tá? Se o carro estiver atrapalhando o senhor me dá um toque Não... Tranquilo... Ok... Mais uma reunião agora Boa tarde... Boa tarde... Caraca... Você comeu 150 mil mano... Meu Deus hein... Que advogado é esse que eu arrumei tio? Bora tiozão... Mano... Esse era vermelho que tava antes? Acho que não era esse vermelho aqui não hein... Não era esse vermelho velho... Voltei senhor Tonho... Eu tava na Disney aqui... Então... Já te falar... Eu acho que não era esse vermelho que tava não hein... Ah não é esse? Vamos lá então... Não... Era um vermelho mais forte... Você tinha até demorado em achar a tinta dele... Então senhor Tonho... Aquela hora você falou que... Depois a gente conversava... Do investimento lá... Da empresa... Então... Não... Calma aí... Eu vou deixar um pouco mais pra frente aí... Que eu tenho umas coisas pra resolver ainda... Aí... Eu vou te dar um toque aí... Qualquer coisa... Pô... O cara falou que não tava... Precisando de ajuda... Agora tem investimento mano... Fiquei sabendo que vai ter um apagão geral na cidade... Agora? Não não... Não sei se é... Ah tá... Não sei quando que é... Entendi... Entendi... É feriado... Não tem ninguém... Tá ligado? É... É foda... Tô meio perdido aqui... Mas na hora eu vou achar a sua oficina... Hihi... Podem virar a direita aí... É... Só tem que passar num banco... Se eu... Só vou marcar aqui... No GPS do senhor... Ou aqui melhor... Aqui ó... Esse banco... Ah o carrão... Ficou chique... Só o vermelho que eu achei meio diferente mesmo... É... Não era esse vermelho... Não era o outro que você tinha colocado... Rapaz... É freezinho... Pode ir... Eita chuvinha... É... O senhor pode... Sei que chuva você tá falando... Vira esquerda ali... Volta... Volta... Aí... Esquerda... Direita agora... Eu não sei que chuva que esses caras tão vendo... Mas tá de boa... Essa primeira esquerda aí... Você ganhava bem na fazenda lá... Se eu tenho... Cara... Deu... Deu uma grana boa... Deu uma grana boa... Deu uma grana boa... Só... Daí você vai... Eu vou mudando aqui a cor... Tranquilo... Tranquilo... Não era essa cor não... Era uma cor bem... Bem... Bem forte mano... Foi uma cor diferenciada que você pegou... Tenta dar uma limpada na ele aí... Só pra dar... É uma cor bem diferenciada... Não sei se era fosco... Era uma cor forte... Um vermelho forte... Ah... Volta... Aê... Era esse... Era esse... Eu dei primeira... Sim... Eu sabia... O freio... Tá tudo certinho... Freio... Motor... Turbo... Tudo certinho... Tudo certinho... Aí sim... Não vira água... Então... Eu vou ter que salvar aqui... E guardar na minha garagem... Daí eu vou ter que passar pra você... Tranquilo... Vai lá... Então vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Tem que botar o dedo no volante... Pra salvar... É... Agora é esse vermelho que eu vi... Motorzinho tá gritando... Agora... Acho que se guardar na garagem... Seu Tonho... Acho que vai ter que refazer... Entendeu... Toda vez que o senhor entrar na cidade... Ou voltar de férias da cidade... Sério... Isso... A cor... Tá falando... Não... A cor não... O... O tubo? A cor... Só eu guardada... E aí... O senhor já consegue... É gás aqui... O motor... O tubo... Não... Não... No momento... To... Tranquilo... Tranquilo... Agora eu to... Peguei meu porte de armas... E fica mais fácil também... Oferecer meu serviço... Isso... Pode crer... É que eu vendi a fazenda... Aí... Opa! Ah, você vendeu? Vendi. Ué, falei pra esse cara que eu vendi, porra. Eu não sabia. Caralho. Eu ouvi boatos, eu ouvi boatos que você não tinha vendido, mas eu falei pra esse cara ontem, não foi ontem que eu falei pra ele que eu vendi, mano? Eu tô ficando doida. Sei lá, pode ser que eu tenha falado pra outra pessoa. Deixa eu guardar aqui na minha garagem. Guarda aí. Aqui tem esse esquema, galera. Ele tem que guardar lá e depois a gente passa a chave, tá ligado? Vamos ver, pelo menos você sai com a cor certinho. Eita! Uf, que susto! Aê, boa. Agora sim. Que isso? Caralho, o carro tava sem traseiro, dou nada. Calma, calma. Cuidado aí. Cuidado. Cuidado, mano. Deixa eu encostar aqui. Aê, agora sim. Agora ficou a tinta certinha aí. Aê. Aí, se eu tenho toda vez que você quiser apertar o alarme do seu carro, é só você entrar no seu veículo e no painel acho que vai ter. Ah, pode crer, pode crer. Deixa eu ver aqui. Tá bonito, né? Tá lindo, tá lindo o carro. Ô, chefe. Ô, chefe. Oi, pode falar. Quase que calma. Quase que calma. Eu paro no meio da pista. Eu falei pra você abastecer. Você saiu correndo? Eu esqueci, eu esqueci. Aí sim, agora funcionou de boa aí, ó. Aí, gostou, pô? Aí, ó. Sisteminha boa. Bom que ninguém pega o carro de volta. Aí, ficou tranquilo agora? Não, não. Tô devendo alguma coisa aí? Tranquilo, tranquilo. Não, nada. Tranquilo. Nada, nada. Precisasse aí alguma pintura de novo? Tranquilo. Se souber de alguém que tá querendo comprar um caminhão, eu só dou um toque, hein? Opa, não me interessa. Dependendo de quanto, só tem. Gás, então é o seguinte. Vou ficar com a gente por aqui. A gente pode fazer uma embolada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar ver essa parada do caminhão com os caras aqui. Então, valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho